A partir de agora a gente vai conversar com o Merlong e com o deputado Franzé porque o nosso intuito sempre é de harmonizar, de unificar e que a gente tenha realmente uma força unificada para poder a gente ajudar e transformar a nossa cidade Quem é que tem mais chance nesse momento? Pelas pesquisas o deputado Fábio continua muito à frente de todos nós e a rejeição dele é muito baixa também Então assim, os sinais de pesquisa se mostram isso Dentro do nosso partido, começa a ficar mais tranquilo para as pessoas se demonstrarem a sua opinião Então você vê que da semana passada para cá, depois que eu unifiquei minha candidatura com a do Fábio realmente vem muitas pessoas já se mostrando, vereadores, deputados federais, estaduais que isso mostra que a gente trabalha do jeito que a gente acredita, que é dentro do partido porque é uma disputa interna córpores, então a gente tem que trabalhar realmente dentro do partido